A Zélia e Bruto O que é o Bruto aí irmão? Ué não, o Bruto está pedindo ajuda aqui pra nós O que é Bruto? Está pegando? O que é que está pegando aí irmão? Calma aí Zélia, conta aí Zélia, o que está pegando? Tem uma barata aqui O Bruto falou o que? Que ele também não tem coragem Tá com medo da baratinha Calma aí, vamos ver o tamanho da barata Cadê? Cadê? Está atrás do vidro verde Caralho Olha o tamanho da baratinha Não, tá de sacanagem Calma aí que eu vou jogar ela nele Calma aí, vou jogar ela nele Não, 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 não vai cair dentro Vou pegar ela na mão aí Vai jogar em você Vai jogar em você Ai, que dojo Ô, Bruno Ô, Bruno, tá pegando logo meu irmão Não, é pequeno você que eu vou jogar Nele Se ela caiu no carro Poxa, ela estava bem amassada